Livro. Batalha espiritual para vencer o medo e a ansiedade. Capítulo 1. O que há de errado? Comigo? Denise sentia-se péssima. Quanto mais tentava melhorar, piores as coisas pareciam ficar. Ela estava exausta, mas, sempre que tentava dormir, seus pensamentos aceleravam ao máximo. Ela acordava várias vezes durante a noite. Além disso, seu esforço para se concentrar nas reuniões com os funcionários e nos telefonemas drenava sua energia cada vez mais. Parecia que um escoteiro havia dado um nó em sua barriga, e havia momentos que o peito parecia estar a ponto de explodir. Quando eu a vi sentada no consultório, ela mal conseguia segurar as lágrimas. Denise já tinha aceitado Jesus há muitos anos e trabalhava como administradora de uma escola cristã fazendo o que acreditava ser a obra de Deus, até pensar consigo mesma. Por que sofro tanto? Ela preocupava-se sempre com o que pensavam dela, ou se tinha, ou não, alguma doença que deixaria seu marido viúvo. Por que ela não conseguia ter uma noite decente de sono? Ela sentia-se culpada pelo que lhe parecia ser falta de fé. Tenho certeza de que Deus tem a resposta, ela pensou. Por causa disso, Denise dedicou-se mais à oração, e se inscreveu em mais um grupo virtual de mensagens devocionais para ler no tablet durante o intervalo no trabalho. Pediu oração ao marido e a duas amigas da igreja, e também fez uma análise da sua vida para encontrar alguma brecha que tivesse deixado o diabo entrar e causar problemas. Também tentou todas as táticas espirituais que conhecia. Porém, sua mente e seu coração continuavam agitados, e ela percebeu que se irritava facilmente com todos à sua volta, mas parecia não conseguir evitar reagir com exagero diante dos menores contratempos. Além disso, seus sentimentos de medo, fracasso, isolamento e vergonha só pioravam com o passar do tempo. Denise não é a única cristã que sofre com essa quantidade enorme de sintomas. A Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma Filipenses capítulo 4 versículo 6. Não tenha medo, pois eu estou com você Isaías capítulo 43 versículo 5. Mas como se evita o medo? Se você faz parte da multidão de cristãos que tenta lutar contra o medo e a ansiedade, sabe que essa não é simplesmente uma questão de escolha, pois esses pensamentos e sentimentos parecem tomar conta do corpo, da mente, das emoções, dos relacionamentos com as pessoas ao redor, e do ânimo espiritual. Você precisa elaborar um plano, uma estratégia de ação, um caminho que o retire da areia movediça do medo e da ansiedade para a cura. Não adianta somente se esforçar mais, até porque o fato de estar lendo este livro indica que você certamente já tentou fazer isso. É preciso que alguém o ajude a avaliar o que está acontecendo, e a ver os passos que você deve dar para chegar ao outro lado. É possível que o medo e a ansiedade sejam os dois problemas mais incômodos que se pode ter, pois o indivíduo sente que a vida perde o controle de forma parcial ou total. Mas as coisas não precisam continuar assim. Acredite que você pode vencer o medo e a ansiedade. Você não é obrigado a colocar um curativo sobre os sintomas e se virar a cada dia, simplesmente se limitando a sobreviver. Tampouco é obrigado a viver paralisado pelo medo do que pode ou do que não pode ver. Você pode compreender bem o que se passa no seu interior, e dar os passos necessários para a vida plena que Jesus veio trazer em todas as áreas. João capítulo 10 versículo 10. A caminhada para a cura da ansiedade e do medo envolverá todo o seu ser, e isso é bom. Bom. E você pode chegar ao final mais forte e resistente do que nunca. A melhor parte dessa jornada é a oportunidade de aprender mais sobre Deus e sobre si mesmo que tornarão a vida bem melhor do que antes. Você pode realmente desfrutar da graça que cura, liberta, e restaura seu ser integralmente. Eu já estive no seu lugar. Quando era mais nova, passei anos tratando sintomas de medo e ansiedade. Nas consultas, os profissionais deram-me vários diagnósticos, mas as coisas pioravam cada vez mais, e eu quase enlouqueci no período que chamo de quatro anos de inferno. Agora tudo isso já passou. Todos esses sintomas se foram e nunca mais voltaram nesses quase 20 anos desde que me libertei. Desejo que sinta a mesma cura, o mesmo alívio e a mesma alegria, que possa olhar para trás e se lembrar do sofrimento sem que isso o afete, que tenha uma história para contar para as pessoas que não conseguem sair do lugar onde estão agora. E então? Quer me acompanhar nessa jornada? É o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento de apreensão e medo caracterizado por sintomas físicos e sensações de estresse. Essa é uma definição clínica, o tipo de coisa que o médico ou o psicólogo diria. Ansiedade, um sentimento de apreensão e medo caracterizado por sintomas físicos e sensações de estresse. Mas como alguém sabe se o que está sentindo é ansiedade? Como ela se apresenta? Que sentimento ela provoca? Cada pessoa sente medo e ansiedade do seu jeito, mas vamos apresentar alguns exemplos de como a ansiedade se manifesta. O lado mental da ansiedade. Os sintomas mentais e emocionais da ansiedade são aqueles que a maioria das pessoas pensa logo quando se diz a palavra ansiedade. Ela pode provocar a sensação de que o acelerador da sua mente enterrou na posição máxima, e você não consegue, consegue desligar o motor. Você não consegue parar de pensar em todos os seus problemas, e mesmo que as coisas não estejam indo tão mal no momento, você não consegue parar de ter medo do que pode dar errado no futuro. A parte racional da sua mente pode dizer que você só está se preocupando com coisas que nunca acontecerão, mas, mesmo assim, seus pensamentos não conseguem se alinhar com o que a consciência está tentando dizer. Às vezes nossos pensamentos não são muito claros, e os sentimentos que você vivência podem ser mais fortes do que seus pensamentos. Você pode ter medo de coisas que acontecem no momento, ou de coisas que ainda não aconteceram, ou pode ser incapaz de dizer o que lhe dá medo. O sentimento persiste mesmo que sua mente racional tente dizer que seu medo não faz sentido. Você pode interpretar tudo que é negativo ao seu redor como uma prova de que seu medo está para acontecer. Possivelmente, você nem consegue observar os sinais animadores de que seu medo não corresponde à realidade, e mesmo que perceba esses sinais. Você continua com a mesma tensão e o mesmo aborrecimento de sempre. Você pode se sentir constantemente no limite, tenso e incapaz de relaxar, fazendo com que o menor incômodo seja capaz de irritá-lo mais do que o normal. Certas imagens, sons ou cheiros, ou um toque físico podem assustá-lo facilmente. Pode também sentir como se estivesse na expectativa de que algo terrível aconteça, e você sabe ou não o que é. Além disso, pode ter a suspeita de que sua mente lhe está pregando uma peça, e você não pode confiar completamente nas suas percepções da realidade. A ansiedade pode afetar o raciocínio, e você pode ter dificuldade para se concentrar em tarefas importantes à sua frente, ou esquecer-se completamente de coisas, relativamente simples de que você se lembraria normalmente. Pode também ter dificuldade para formar pensamentos claros, ou pode tomar decisões precipitadas das quais logo se arrepende. Esse retrato do medo e da ansiedade é bem negativo, e se você estiver lidando com toda essa ansiedade, pode ser insuportável. No entanto, muitas pessoas lidam com um nível menor de ansiedade. Você não tem necessariamente de vivenciar todos esses sintomas para estar em um estado de medo ou ansiedade. O fato de seus sintomas serem menores ou maiores não é importante. Se seus pensamentos e sentimentos de ansiedade estiverem interferindo na sua capacidade de viver normalmente e de desfrutar a vida, então você está sentindo ansiedade. O lado físico da ansiedade Os sintomas físicos referidos na definição de ansiedade citada anteriormente neste capítulo são extremamente comuns entre aqueles que sofrem desse mal. Algumas pessoas diriam que, se alguém não apresenta nenhum sintoma físico, essa pessoa não tem uma ansiedade significativa, visto que a ansiedade afeta todas as partes do corpo. Dificuldade em pegar no sono ou continuar dormindo é comum, assim como dores de cabeça, dores musculares constantes e sentimento de tensão em todo o corpo. Náusea, diarreia, dor abdominal, suor excessivo, tontura, fadiga e cansaço, palpitações no coração, idas urgentes e frequentes ao banheiro. Esses são somente alguns dos sintomas físicos possíveis. Acredito que cada um de nós tem uma área física onde somos mais vulneráveis, e quando a capacidade de enfrentar o que quer que seja está sobrecarregada. Uma parte do nosso corpo pode ser atingida, saudável, no meu caso, era a barriga, que por anos me mostrou exatamente quando eu estava me sentindo ansiosa ou aborrecida. A dor e as câimbras abdominais, ou coisas piores, eram o impacto que o corpo sentia de medo e ansiedade. Muitas vezes, tive de sair rapidamente da estrada para encontrar um banheiro, mas isso já deixou de me incomodar há vários anos. Que isso também lhe sirva de incentivo para superar a ansiedade e seus sintomas físicos. Os sintomas físicos não são imaginários. O coração realmente está batendo rápido demais, a cabeça realmente dói, e você realmente tem de ir ao banheiro. Deus criou o nosso corpo para reagir à tensão de várias maneiras úteis e importantes. Mas quando esses sintomas causados pelo estresse se tornam frequentes e alteram sua vida, então eles se tornam anormais. Se quiser, você pode encarar isso como o mecanismo de alerta que nasce conosco. Seus sintomas podem ser leves ou graves, constantes ou intermitentes. Se começarem a afetar seu ritmo de vida, você deve começar a olhar para eles com atenção. É melhor encarar a luz como um sinal de que algo não está bem. É o meio pelo qual o corpo lhe chama a atenção. De certo modo, eles são um sinal de alerta. Então, cuidar dos sintomas físicos podem, às vezes, ser útil por si só, mas você somente encontrará a cura real quando tratar do medo e da ansiedade por trás deles. Esses sintomas levam muitos pacientes a consultar o médico, e o profissional e o paciente, a princípio, podem não perceber que a ansiedade é a responsável. O estudo indica que 19% dos pacientes que fazem consultas de pronto atendimento estão, na realidade, sofrendo de ansiedade, o que significa praticamente 1 em cada 5 pessoas. Lembre-se, esses sintomas são bem reais, não são imaginários, mas não há nada de errado com seu coração ou com seu estômago. A causa real é o medo e a ansiedade com os quais seu corpo está lidando. 1 em cada 5 pacientes, procurando ajuda em um pronto atendimento médico, pode ter sintomas físicos causados pela ansiedade. Falaremos mais sobre como cuidar dos aspectos físicos da ansiedade no próximo capítulo. Não há nada de errado em consultar o médico quando esses sintomas aparecem. Na verdade, essa é uma boa ideia. Somente esteja aberto à possibilidade de que a raiz dos seus sintomas pode não ser necessariamente uma enfermidade física. Transtornos de ansiedade Nós, seres humanos, gostamos de rotular as coisas, o que é útil em algumas situações, mas também pode levar a enquadrar alguém, você, em uma categoria específica a qual pode não se adequar completamente. Esse é o perigo de ser rotulado por um diagnóstico, pois você não é uma estatística, e sim um ser humano único. Lembre-se disso enquanto tratamos um pouco sobre os vários transtornos de ansiedade no que diz respeito ao diagnóstico médico. Se você vir que não se encaixa de modo exato em nenhuma categoria, não há problema nisso. Mas mesmo assim este livro continua sendo útil para você. Quando a ansiedade aumenta a ponto de interferir na capacidade de se comportar de forma adequada em meio às atividades diárias comuns, essa pessoa satisfaz aos critérios dos transtornos de ansiedade. Os psiquiatras assim também identificaram esses distúrbios, transtorno de ansiedade generalizado, TEG, transtorno de estresse pós-traumático, TEP, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, transtorno do pânico com ou sem agorafobia, transtorno de estresse agudo, e várias fobias. Vários sintomas físicos estão quase sempre presentes quando a ansiedade é grande o suficiente para se enquadrar em um desses diagnósticos, e os profissionais da saúde mental geralmente tratam esses transtornos com vários medicamentos ou com a terapia cognitiva comportamental. Uma grande pesquisa no início da década de 2000 calculou que, a cada ano, 18% dos adultos, praticamente um em cada cinco, sofriam de transtornos de ansiedade. Ansiedade. Esses diagnósticos se aplicam de modo especial quando sua ansiedade é desproporcional ao que se pode considerar uma reação comum de uma pessoa a situações parecidas e, quando persiste por um período significativo. Algumas situações da vida são tão difíceis que praticamente qualquer pessoa teria. Ansiedade, mas trataremos disso no capítulo 3. Com mais frequência chegasse a um nível de medo e ansiedade que não tem relação com nenhum acontecimento sério da vida. É bem mais comum, um nível mais baixo de ansiedade que pode nunca ser diagnosticado como transtorno de ansiedade. Este livro não é somente para aqueles que recebem um diagnóstico de transtorno de saúde mental, mas também se aplica a você que tem alguma dificuldade com relação ao medo e à ansiedade, e quer aliviar-se o sofrimento que eles causam. Os profissionais da saúde mental geralmente diferenciam a ansiedade em duas categorias gerais. A ansiedade traz, quando a personalidade é caracterizada por uma postura ansiosa constante com relação ao mundo em geral e afeta a vida em várias áreas, e a ansiedade-estado, quando a ansiedade é relacionada a uma circunstância de estresse específica e geralmente temporária. As questões, as sugestões e as práticas espirituais relatadas neste livro aplicam-se da mesma forma, seja para ansiedade temporária e devastadora ou contínua e angustiante. Existem muitos fatores comuns ao medo e à ansiedade, e a maioria das pessoas que passa por um tem sintomas do outro. Você já deve ter notado que o medo faz parte da definição clínica de ansiedade. O medo pode ser definido como um pensamento ou um sentimento e a ansiedade, como o estado mental relacionado com esse medo. Preocupar-se com essa diferença a esta altura não ajuda em nada, mas, se você estiver se identificando com alguma coisa que leu até agora, este livro e as estratégias discutidas aqui se aplicam a você. Uma visão integrada da humanidade Você provavelmente já entende que a mente pode afetar o corpo, e talvez tenha aprendido a cuidar disso até certo ponto, porém, não está lendo este livro simplesmente porque quer lidar com isso, você quer vencer o medo e a ansiedade, e quer fazer disso uma coisa do passado. Eu também quero isso para você. A maneira como vemos a natureza humana afeta nossa reação quando enfrentamos tribulações. É verdade que lutar contra um problema espiritual com uma arma física provavelmente não o levará muito longe. Do mesmo modo, lutar contra um problema físico com uma arma espiritual pode não resolver as coisas da forma como você deseja. Ao longo da sua jornada para a libertação, será útil entender um detalhe sobre o modo elaborado e integrado como Deus o criou. Em alguns grupos cristãos, as pessoas descrevem o ser humano como um espírito com uma alma que habita em um corpo. Nunca me esquecerei do momento em que nasci de novo, espero que você nunca tenha esquecido esse momento também. Tinha a noção bem clara de que uma parte de mim, que não havia sido despertada nos primeiros 36 anos da minha vida, passou a viver naquele momento. De algum modo, Deus tinha preservado essa parte essencial do meu ser até aquele momento, e então meu espírito foi vivificado pela sua graça. No entanto, existe algo que ignoramos ao nos concentrarmos no ser humano como espírito, alma e corpo. Esses aspectos diferentes do nosso ser não são entidades separadas e distintas. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele se tornou um ser vivente Gênesis capítulo 2 versículo 7. O fôlego de Deus vivificou a coexistência de todo ser de Adão. Você não é composto de três pedras separadas, uma em cima da outra, ou de três caixas que cabem uma dentro da outra. Em vez disso, você é como um pão. Isto é, não é possível separar as partes do seu ser que foram assadas juntas, do mesmo modo que não se pode separar a farinha, os ovos, os ovos, o açúcar e o sal do pão. A ansiedade é a reação de todo o seu sistema humano integrado ao estresse que está acima da sua capacidade normal de lidar com ele. É importante entender essa interconectividade, pois ela explica que tanto a causa quanto a solução para o medo e a ansiedade, ou de qualquer outro problema significativo, geralmente não envolvem somente um único aspecto. O melhor modo de pensar sobre a ansiedade é de que maneira você reage toda vez que o estresse estiver acima da sua capacidade normal de lidar com ele. Tudo o que afeta um aspecto da sua vida afeta os outros também. A tentativa de diferenciar a causa principal de qualquer problema tem algum mérito. Mas a maioria dos nossos problemas não é tão simples. Você verá posteriormente neste livro como é importante cooperar com Deus enquanto você busca compreender qualquer problema que possa ter. Isso significa tomar todas as providências possíveis em todas as áreas da vida, o que pode exigir que você mude seu estilo de vida, aprenda novos padrões de pensamento, procure ajuda especializada quando necessário e trate dos aspectos espirituais. Você se lembra daquelas questões de múltipla escolha na escola? Quando se trata de transtorno psicológico, quase sempre a resposta certa é de, todas as alternativas anteriores. Como o medo e a ansiedade comprometem sua vida. É verdade que os sintomas emocionais e físicos que você tem são difíceis, uma vez que tem convivido com eles todo dia. Entretanto, pode ser que a ansiedade o esteja afetando de muitos outros modos, especialmente em casos mais crônicos. Algumas formas de ansiedade atrapalham a capacidade de uma pessoa trabalhar e ganhar a vida, e mesmo que você consiga trabalhar, sua produtividade e suas chances de promoção podem ser comprometidas. As piores formas de ansiedade têm o poder de incapacitá-lo para realizar atividades consideradas comuns, como dirigir ou andar de carro, fazer uma caminhada, comer em um restaurante ou comprar comida. É possível que perca boa parte do dia procurando maneiras de contornar essas limitações, o que faz com que você tenha pouca energia para desempenhar algo além de cuidar do seu transtorno e das ramificações doenças. Você pode gastar muito dinheiro para encarar e tratar seu medo e sua ansiedade em consultas com profissionais da saúde mental e médicos, com remédios controlados e com outros tratamentos. Mesmo com a melhoria na cobertura dos planos de saúde para esses transtornos, muitos ainda pagam consultas particulares. Em 2007, estimava-se que, nos Estados Unidos, o custo anual de tratamento da ansiedade e de transtornos relacionados era de 36,8 milhões de dólares, e esse número continua aumentando. O custo do medo e da ansiedade para os relacionamentos também é alto, uma vez que você pode desejar desesperadamente aproximar-se das pessoas sem se sentir capaz de fazê-lo. Algumas pessoas não entendem você e nem o quanto se esforça para lidar com a sua situação, e chegam a dizer ou fazer coisas que parecem magoar, como, é só você aprender a não se preocupar tanto. Ou, você não acredita em Deus. É só confiar que Ele vai cuidar de todas as coisas. Nesse sentido, você pode se sentir isolado e sozinho mesmo ao lado de pessoas com as quais se importa. Reconhecer os vários modos pelos quais o medo e a ansiedade comprometem sua vida pode ser desanimador, mas transforme isso em motivação para prosseguir na jornada rumo à cura e à libertação. Custo espiritual do medo e da ansiedade Lidar com as questões que comprometem a vida espiritual pode ser bem complicado. Talvez você se pareça com Denise, a moça descrita no começo do capítulo, e por ser cristão, sabe que Deus tem uma resposta para seus problemas. Então, quando você passa pelo medo e pela ansiedade, vai a Ele buscando uma solução. Há momentos em que você pode sentir que Ele o está ajudando, pois suas orações parecem acalmar sua mente e até o ajudam a descansar mais. Em outras situações, orar parece piorar as coisas. Você começa a se apegar a tudo que lhe vem à mente para tentar receber a cura de Deus, para seus sintomas e pode até passar a ler mais a Bíblia. Frequentar mais a Igreja ou encontrar vários outros modos de praticar a batalha espiritual. Você tenta procurar ajuda de outros cristãos ou frequenta algum evento especial, mas isso parece um círculo vicioso. E quanto mais você se esforça para encontrar a resposta de Deus, mais ansioso se torna. Se você fizer parte de uma Igreja que ensina e acredita que podemos buscar o poder de Deus para fazer milagres nos dias de hoje, a coisa se complica ainda mais. E quanto mais você ora por um milagre, mais decepcionado fica quando parece que Deus não está fazendo nada em seu favor. Por que os outros estão recebendo o milagre e você não? Ou talvez você passe por momentos em que sente a presença de que Deus tem a certeza de ter recebido a cura. Nessa hora, o medo e a ansiedade desaparecem, mas então você fica ainda mais frustrado quando, depois de algumas horas, dias ou semanas, tudo volta rapidamente e o desestrutura com uma força maior do que antes. Pode ter certeza de que acredita que Deus tem milagres, inclusive, já recebi, já vi, já orei por pessoas e já presenciei Deus operar algo milagroso em resposta às minhas orações. Continuo a orar pelas pessoas e pelas minhas próprias necessidades, e continuarei a fazer isso enquanto estiver nesta terra, pois não tenho dúvida de que Deus é bom, amoroso e poderoso, e está conosco neste momento. Também tenho sido testemunha da frustração, da minha decepção, decepção, e da decepção dos outras pessoas quando a resposta de Deus não traz uma cura completa e imediata. Qualquer solução precipitada para essa frustração seria superficial demais, mas vamos conversar mais sobre isso posteriormente, e acredito que você encontrará alento e esperança enquanto continua a percorrer essa jornada em direção à cura que Deus tem para você. Ao tratar do medo e da ansiedade, você pode achar bem difícil ter um relacionamento com Deus. Se você orou por cura e até agora não a recebeu, pode se perguntar se essa história de cristianismo não é, na verdade, uma ilusão. Qual é o sentido de acreditar em Deus ou orar se isso não muda nada? Posso garantir que Deus ouve seu clamor, e não há problema em ter esse tipo de dúvida, pois Ele não se chateará com você, pelo contrário, Ele estará com você onde você estiver. Você também pode se sentir um fracasso total como cristão se não conseguir manter a situação sob controle, afinal, a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Então, é possível que você se considere uma pessoa extremamente distraída se não conseguir guardar essas instruções bíblicas. Você diz a si mesmo, não é à toa que tudo dá errado na minha vida. Eu não estou fazendo o que Deus me disse para fazer na sua palavra. Eu tenho de me comportar melhor. Então você se esforça mais e mais, e sente cada vez mais medo e ansiedade. Deve haver um caminho melhor, e realmente há. É por isso que você está lendo este livro. Já demos uma dica sobre parte da resposta, e ela está relacionada ao modo integrado pelo qual Deus o fez. Encontrar a cura de algo como o medo, e a ansiedade geralmente abrange todas as áreas da vida, e examinaremos cada uma delas individualmente. Conversaremos sobre como cooperar com Deus em todas essas áreas faz parte do que Ele deseja para você na sua jornada rumo à saúde, e ao bem-estar. Falaremos, falaremos também com detalhes sobre o que significa tratar espiritualmente o medo e a ansiedade, bem como sobre as pistas da origem espiritual dos seus sintomas. E então lhe mostrarei um conjunto de maneiras específicas pelas quais você pode colocar em prática sua fé que o ajudarão a encontrar a cura. Passarei para você o que aprendi na minha jornada para a libertação do medo e da ansiedade, e fico feliz por você não ter desistido até aqui. A ansiedade é sempre negativa? A ansiedade quase sempre é um sentimento desagradável, mas nem sempre é completamente negativa. Lembre-se de que ela geralmente surge quando sua capacidade de lidar com alguma coisa estressante se esgota. O estresse e a ansiedade geralmente são muito próximos, mas talvez você saiba fazer alguma coisa quanto a esse estresse, e a ansiedade lhe possa trazer um sinal de alerta para que você realize as mudanças necessárias. Você consegue se lembrar de algum momento em que fez algo bem difícil que acabou trazendo resultados positivos? Ou de uma ocasião em que teve dificuldade para aprender alguma coisa, como uma matéria complexa na escola, que agora é relativamente fácil? Quem sabe você conseguiu terminar um relacionamento destrutivo, ou alcançar uma conquista importante em sua carreira? Certamente você teve de vencer alguma ansiedade significativa para chegar lá. Certo grau de ansiedade pode alertá-lo para o fato de que algo não está bem, e traz a energia necessária para dar os passos em direção à mudança, mesmo que demonstrem ser difíceis. Dentro de um grupo de pessoas que vivenciou uma mudança significativa e duradoura por causa de de alguma forma de terapia. Nada mais nada menos do que 75% dos entrevistados declararam que a predisposição para enfrentar algum tipo de ansiedade pelo caminho foi um fator de importância fundamental no seu sucesso. É importante que você saiba que seu alvo não é a ausência completa de todo o estresse ou de todo o sentimento de conflito, pois a ansiedade pode ser parte do método que Deus usa para estimular nosso crescimento e nossa transformação. Então o que indica o aparecimento de sintomas físicos, emocionais e espirituais fulminantes de medo e ansiedade? Tome a decisão de encarar os sintomas como um sinal de alerta. Você pode não conseguir ver nada de positivo na sua situação, mas a ansiedade indica que você está vivo e que seu corpo e sua mente conseguem reagir ao que se passa ao seu redor. Isso significa que você tem uma energia interna que pode ser usada para o crescimento, para o aprendizado e para a transformação, e também que Deus pode ajudá-lo a usar essa energia, a aprender o que ela indica e a canalizá-la para se tornar a pessoa que ele quer que você seja. Não estou fazendo pouco dos seus sintomas. Longe de mim fazer isso. Sei que você não está nada bem, e que precisa de cura, o mais rápido possível, mas eu também quero que você sinta uma esperança verdadeira. Você encontrará esperança nestas páginas, conseguirá entender o que está acontecendo na sua vida, e também encontrará as medidas práticas a tomar para possibilitar a cura. Além disso, você encontrará meios de se relacionar com nosso maravilhoso Deus, que quer que você tenha uma vida plena em todos os sentidos. Falando nisso, Denise encontrou a cura. Ela precisou fazer algumas alterações no seu estilo de vida e aprender alguns padrões de pensamento que fizeram toda a diferença. O tratamento de um problema de saúde que diagnosticamos ajudou Denise a dormir melhor, e seu relacionamento com Deus foi fortalecido, já que ela também aprendeu coisas novas sobre ele. Esperança em meio ao medo e à ansiedade. O medo e a ansiedade estão entre os problemas de saúde mental mais comuns e angustiantes dos dias atuais. Os aspectos mentais e emocionais causam uma ampla variedade de sintomas físicos, que podem levar a uma assistência médica cara e frustrante. Deus criou cada ser humano como um sistema lindo e integrado. Tudo o que afeta um dos seus aspectos, afeta todos os outros. Um problema significativo, como a ansiedade, raramente é causado somente por um fator, mas por vários fatores trabalhando juntos. A solução quase sempre passa pelo exame dos elementos físicos, emocionais, comportamentais e espirituais do seu ser individual. Além das consequências emocionais e físicas, o medo e a ansiedade podem trazer consequências espirituais significativas. Seja qual for o estado em que você se encontra neste momento, pode vivenciar um crescimento espiritual efetivo por meio da cooperação com Deus em todas as áreas de sua vida.